Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar, quero mostrar pra vocês essa casa em condomínio localizada aqui na rua São Joaquim, barra Estância Velha, em Canoas, porta de acesso ao imóvel, nós estamos aqui na sala imóvel novo, recém construído, todo ele no excelente estado, por recém ter sido entregue então aqui a sala em outro ângulo, você pode ver excelente iluminação natural do imóvel, são dois dormitórios aqui nós temos o primeiro dormitório, primeiro dormitório aqui então, segundo dormitório aqui nós temos o banheiro, banheiro com pia, sanitário, todo o revestimento cerâmico, espera pra chuveiro tanto elétrico quanto a gás, é possível instalação de sistema de aquecimento, e aqui a parte da cozinha espera pra pia, revestimento cerâmico na meia parede, ali espera pra tanque, espera pra máquina de lavar tomadas três pinos, então aqui a parte que contempla a cozinha, olha aí as esperas e aqui nós temos no parte dos fundos aqui um pátio, olha só, então aqui uma área de pátio os fundos aí que contempla também o imóvel, então é isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel, a gente uma visita com um de nós corretores, e venha você também fazer parte do quinto andar